O mundo está cheio de oportunidades de comércio e investimentos para as empresas brasileiras crescerem. Logística e infraestrutura do comércio exterior. Para se inserir de forma competitiva e sustentável no comércio internacional, o Brasil precisa de uma logística e infraestrutura de melhor qualidade, com rodovias, ferrovias, hidrovias, portos e aeroportos modernos. No entanto, a realidade no país apresenta vários obstáculos, o que prejudica a competitividade dos produtos brasileiros. Por exemplo, a proliferação de taxas, tarifas e outras despesas cobradas nos portos e no transporte marítimo são muitas vezes abusivas e pouco transparentes. E quando se fala em infraestrutura, além da dificuldade de acesso marítimo aos portos, outros problemas graves são a falta de manutenção das rodovias e a escassez de ferrovias para transporte de cargas. Por isso, a Confederação Nacional da Indústria, CNI, atua ativamente pela modernização das condições que impulsionam o comércio exterior brasileiro. E também estimulações que reduzem os custos e a burocracia, ampliam a participação privada e promovem ganhos de eficiência e competitividade, simplificando o dia a dia dos empresários. Com as condições adequadas de logística e infraestrutura, a indústria brasileira pode ganhar o mundo. CNI, o Brasil pronto para crescer mais. Acesse www.cni.com.br Assuntos Internacionais